Rayman retornando, miniaturas da Kojima Productions, cheats em Sombras da Guerra e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Michael Ansell, o diretor criativo da Wild e Beyond Good in Nível 2, já vem estado um bocado ocupado por razões óbvias. Mas acredita que ele já está pensando em seu próximo projeto? Ansell afirma que após os dois títulos mencionados, ele irá retornar com a série do saudosíssimo Rayman. O diretor revelou a novidade através de seu Instagram, onde ele menciona ter visto um Rayman em uma loja de usados bem longe de seus dias de glória. Com essa onda de nostalgia, capaz de ser bem sucedido, não é não? A BGS está rolando, e nela muitas novidades, como a HyperX, marca de acessórios para gamers, fazendo o lançamento de algumas novidades bem interessantes. Os lançamentos são Alloy FPS e o Headset Cloud Alpha. O teclado tem como característica a sua mobilidade, que permite ser desconectado e levado para aqui ou acolá com facilidade. Além do Anti-Ghosting, para quem não sabe, ghosting é quando aperta-se muitas teclas do teclado ao mesmo tempo, e o mesmo deixa de reconhecer algumas delas, além dessa iluminação traseira bem bonita e estruturada em aço. Já o headset tem tecnologia Dual Chamber, que transmite o som mais límpido, além do conforto para o usuário. Cada dia que se passa, percebe-se o quão caro é ser um gamer de qualidade. Mas é a vida, não é não? Kojima está no Brasil, aproveitando a BGS e trazendo muitas novidades. Agora, o produtor revelou as versões finais da nova coleção do mascote oficial da Kojima Productions, o Ludens. O modelo fabricado pela Sentinel tem escala 106, 46 pontos articulados, olhos em movimentos, luzinhas e mais um monte de quinquilharias para você montar e desmontar do jeito que você quiser. Já as outras duas miniaturas serão fabricadas pela Good Smile Company, sendo um Figma modelável e o outro é um Ludens Nendroid Jumbo, com mais de 20 centímetros de altura. Todas as figuras estarão disponíveis em 2018. Fãs de Kojima, mais um motivo para dizer tchau para o seu dinheiro. Piloto de plantão, novembro está chegando, e a EA Games deu mais um gostinho de Need for Speed Payback, com o trailer dando bastante foco no modo história. Lembrando que o mapa irá contar com deserto e cidade, diferentes grupos e facções a serem enfrentados, restauração de carros encontrados no mapa e muito mais. Need for Speed Payback lança em 10 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Terra-média Sombras da Guerra mal lançou e já está com algumas famigueiradas trapaças. Segundo alguns relatos de players de PC, um cheat foi encontrado e ele te permite ter loots de caixas infinitas. Quem jogou ou está jogando já sabe que para comprar as caixas, é necessário moedas de prata, que podem ser compradas com dinheiro real ou ganhadas no jogo. Porém, se você tiver moedas infinitas, não será uma preocupação para isso, não é mesmo? De qualquer forma, nem a Warner Bros. nem a Monolith Productions ainda reageram sobre essa trapaça. Ficaremos de olho para mais notícias do assunto. Se lembram que a Square Enix estava para lançar o trailer do segundo episódio de Life is Strange, Before the Storm? Então, saiu! Inclusive, ele tem até data de lançamento, que é para o dia 19 de outubro. Lembrando que o game se trata das relações entre Chloe e Rachel, o desejo de fuga e uma confusão que revela um lado sombrio de Arcadia Bay. O episódio 2 de Life is Strange, Before the Storm, lança em 19 de outubro para o PlayStation 4, Xbox One e PC. O diretor e produtor de conteúdo de Assassin's Creed Origins, Bruno Guerin, revelou alguns fatos, além do que sabemos, que o game irá se passar no Egito Antigo, bem no período que está levando o fim da linha de Faraós, além do colapso da civilização egípcia. Bruno ressaltou que o Origins não é um reboot, então os eventos anteriores ainda são verdade. O diretor também deu a dica de que este é o momento perfeito para fãs veteranos e novatos, pois será uma renovação da franquia, levando a trama ao início da Irmandade, sendo a chave perfeita para os dois públicos aproveitarem, além de muitas explicações sobre o porquê de águias, penas e etc. No final das contas, podemos esperar o jogo com muitas explicações para a história dos assassinos, não é mesmo? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho